Vamos de braba, vamos de braba Fala tu galerinha, nós estamos juntos Chegou a compartilha Eu deixo um like pra nós Estamos juntos Vamos treinar, vamos treinar Vamos treinar na ranqueada já pra começar Só pra esquecer os nervos, os joys Quanto pijão te deu Não, ia colocar outra roupa Tá bom Tá ótimo Bugou aqui Bora bugou aqui Bora Ah, o genio chegou pra gente jogar agora Olha lá É isso aí, então vamos jogar solo que eu vejo os pontos lá que eu estou usando aqui e ganho Dois diamantes Rapaz, não é isso aí Vamos jogar solo que eu vejo os pontos lá que eu estou usando aqui e ganho Cinquenta euros Cinquenta euros Cinquenta euros É a compartilha live Compartilha live Compartilha live Compartilha no seu lado, eu nem morro Certo Ótimo É isso aí É isso aí Uma참a que chegou Vamos ver que o avião está aqui O avião está aqui Eu é o movimento Eu é o movimento Eu é o movimento Vamos cair aquela diminuída do macacê eu não vou te ar, né mano? eu não vou te ar, mas não dá não eu vou te ar, mas não, fala ai esse aqui vai rodar se eu pegar aquelas minhas ali, vai rodar cadê, cadê, cadê? cadê, cadê? ah ah cadê, cadê esse encê e não quer morrer esta na telagem quase quase encê e tem morte de de morto ai caralho, bugetila E aí, se logo. Tá bugando mais, maluco Meu pedra, solta lá pra você não vergonha Vai o que? Ela vai pular no pneu, esse maluco Traga outro pra mim Traga a luz Traga a luz Vem tranquila, vem tranquila Vem tranquila, vem tranquila Vem tranquila Tá aí ainda pelo calor? Tá Vai tomar sua tapa Tá um pequeno Tá um pequeno Vai lá, tá rápido Vai, tá, que sanguí, ó Que sanguí? Tá um pequeno 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 Os meninos tão bravos Os meninos tão bravos Os meninos tão bravos Que sanguí, que sanguí Que sanguí Que sanguí Que sanguí Tá um pequeno Tá um pequeno Tá um pequeno Tá um pequeno Ai, caralho Bugou aqui Tá vendo esse maluco É bugão Ó, aí, ó De novo, ó De novo, bugou Ó Bugou aqui Ó Eu não morri Pô, 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 pô Pô, pô Pô, pô Pô, pô Pô, pô Pô, pô Morri, mas eu passo bem Pô Pô Tava Não, acho que tiraram Meu celular Tem 17 Seu pai tava indo Papai, é com certeza Não é isso aí Olha isso aí, mano A primeira de 10 Ainda não pegou Juna Caralho Caralho Pô Eita Dois Tá vendo que? Não Não Só morre É Só morre Só morre É Eu não sei É É Não sei Não sei É Eita Eu não sei Eu não sei Não sei Não sei Eu não sei Não sei Eu não sei essa missão da cria é hoje não, quero outro porra dois, não gosto de dois, dois bipodes não odeio dois bipodes, só um bipode ta bom oi momu te fragmento e pais é verdade é verdade que i da toda dia esvoca poder apagar l eu claro sim é baita Só que é só para pagar, é para quem dá só Só parou, cortar aqui a bomba não corta Não cortei, não A saca eu não cortei Minha é só matada na rua, hein Não cortei o mundo, nós recortamos dois pessoas, hein Ei, pode te pular numa Era, pode te pular uma Não pode te pular uma Quebrando Quebrou Eu não sei se melinha quebrou não, sério Só por que não sai por ali Aí o rapondinha, nem sei assim, ó Daí o cara ficou na linha Ah, miserável É, nem sim Eu não sei se não acontece isso aí Eu quebro a linha, eu vou sair de cima Rápido, é nem só para entrar Me virando que eu estava com a geladona O cara passou na linha Falei que não joga nem no chão, ela quebrou Falei, pera e vou parar embora Falei, pera e vou sair de cima Ah, não, vai abrir assim, ó É Falei, pera e vou passar 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 Falei, pera é Falei por aqui Só para entrar gotchas na linha Eis have ender Vai vai Two Apres Eeeh! Foda mais! Eu quero não jogar! Tá uma luz quebrada! Rapaz, cadê esse pé? Espera lá! Tem que ir, só tem ver! É... Eu não tenho que... Pegar esse cara do chão! Vai tirar ele, nem já que nem... Pô, tem corão! Rapaz, não! Eu tô corra aqui com uma de bala pra dar! Oi tio, bota uma casa de você! Gó! Gó! Vai que não sai aqui! Que é? Go! Tuh! Go! Que é? Que é? Tuh! Go! Tuh! 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 Tih! Tsh Republican gring! É uma moda de franja Não tem de novo Tá mentirando É uma moda de franja Tá maluco Que malha Ele traz pra corana e não pra cá? É maluco Só a Só treinando só treinando, só treinando, maluco ルン Oklahoma Jogi demüş Som cair xD Dome XT Agora vai, agora vai Eu não quero morrer Vai pela ponta É isso aí Vai nessa área Eu vou falar pra tu Quem é tu? Eu vou falar pra tu 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 Quem é tu? Eu vou falar pra tu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, meu irmão. Tchau. 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 o que você quer? Corre atrás do que você quer O rei está voltando Vou pegar o carro não, que eu tenho que correr, 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 correr Ah, foi deixar a Debra, eu acho Foi deixar a Debra Ah, então sai, vamos lá O rei está voltando Ah não, corta cara Tem que sentar, eu corto, sempre Ai, que eu peguei duas horas Vinte e oito, primeira do dia Não é possível O cara estava na minha costela Estava na minha costela Estava na minha costela Estava na minha costela Vinte e oito ainda Vinte e oito ainda, ninguém vai demorar Isso aqui Já bloqueou tudo Você conseguiu ter já? Eu tenho um para você não, eu não sei como é que é Fala tu, fala tu, fala tu Fala ai seu Fala ai Onde é que dói? Que dói muito hoje em Qual é que foi eu? Eu cortei e fui dez na mama Não sei Ah, tá Tá lotado pra ir nos papagaios E dai né bicho Deu um bocado Aqui não deu quase nada aqui, na rua que não deu quase ninguém Filipe comprou uns dez, que deu uns dez Quem é Felipe? É que ele botou lá no Whats, aí eu aparei tudinho os rios Pega do cara Já pegou o mestre já nessa temporada? Nessa temporada não, nenhuma temporada ainda Sei lá que já pegou o mestre Não manda Bora pro mapa, bora Vou pegar só na outra Cancela aí, não, calma aí, deixa eu ver se Ivan vai entrar aqui Cadê esse que ele tá no Discord ou Elite? Entra no Discord, Elite Era isso Não tem o Discord baixadinho não Calma aí, começa agora não Tá bom Ai, cavalo Olha, mas aí, cavalo É, Jailson, bora, Jailson, bora, Jailson Bora, Jailson Cadê o further Cadê o cara em um outro aí? Bete a VH Que que pare? Bete a VH É, ele é, ele, ele veio aleatório com nós. É, ele é bom pra matar você. É, o da ripinha. Que bom aí, que bom aí, que ninguém nasce. Mamãe! Mamãe de roupa. O? Bora, Pierro. Murilo Branco. Esse é o Murilo Branco. Murilo Branco. Olha ele. E aí, Murilo Branco. Vela aí. Onde é que dói? O quê? Onde é que dói, Murilo? Dói o quê? Ai, tá doendo. Ô, patrão, vai dar não, hein? Quer que eu comece a ele? Já. Cadê? Já, patrão? Já são as... Depois eu volto, tá? Vai. Depois eu volto, tá? Esse... Enfimή... Um, eu não seja o que eu vou colocar lá. É... Top! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, maluco. Tchau, tchau. 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 Ah, eu não sei explicar, não. Não, é que eu comprei e eu não sei pegar agora. Não fica no cofre, não? Não, eu já fui... No primeiro dia, chegou. Dei automático. Aí, depois, já faz dois dias. Não, dois não. Três dias hoje e eu não consigo pegar. E o meu pacote semanal também tá ativado. Eu tô pegando, tipo, o diamante, entendeu? Só que esse outro que eu comprei não tá vindo, não. E eu não sei onde pegar. Pronto. É o royale especial, tipo especial de sorte royale. E não vai direto não, lá pro lado do chão. Boca 1. Não vai não. Não chegou nem na caixa. Correi. Não chegou nada, nem no correio. Não, tô ruim. Não chegou nada, não chegou nada, nem no correio. Pegou a panela, é isso? Pegou a panela aí. Pegou a panela? Vou deixar... Vou parar de melancia aí. Ah, não. Tem diamante. Nem coloca o caminho, diamante. Deixe seu pé e... Deixar passar esse daí. Sou foda, não tem não. Não tem nada. Cheio de panela. Só um busto. Tá legalzinho a postar panela aí, a do, 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 da lancia, né? Aham. Ela brilha, diz que ela brilha, né? Sei não. Eu vou dar brilha pra ela. Tem chinão nela, neon. Não tem nada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cinco ainda? Caralho, em décima. Ladrão, garanho ladrão, né rapaz? Calma aí, Ivan. Crie aí. Crie aí. Prado, agora não. Vai entrar agora? Não. Vai chamar a Jéssica, mas que tá embaçada aí. Quero morrer hoje não. Quer? Tá na porcente tu, hein? Chame novo. Tá, vou chegar hoje. Tá, machona. Deixa a gente na mão, doido. Tu já era. Não dá não, vai não, né? Só o Ibi ali, não dá não. Entraram não? Não, não entrou, mas não tem... Nosso quadro não tava completo, pô. Não tava... Só vocês dois? Não, tava eu e o... O DJ e o... Samuel. Samuel, pô. Mas não dá não, pô. Tem que ter o nosso quadro, né? Mas só pode dois... Dois emuladores e dois mobile. Não, ela... Não, pô. É três. Ela falou que era dois. Dois emuladores. Eu acho que ia desenrolar. Só tá entrando que o buraco é desenrolar. 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 Me chama a Jéssica, não. Tá embaçado. me chama o file. Me chama a Jéssica, não. Me chama a Jéssica dessa mág59 mom. Me chama a Jéssica, não. Me chama a Jéssica, não. Me chama a Jéssica, não. E se chama a Jéssica, não. Se sabe que era não antes. Quando você foi eu realmente... Sim, dos nove meses... Já estou ansiçando, não. Você deu pra frente? Tá entrando no jogo ainda Saiu A merda A mamãe Tá entrando no nosso ator Vai ter parede Vai tomar banho Menina Cadê? Cadê? Chama aí Acabou é prazer Ah Não sei mais nem jogar Ah Tô dois dias fora e não tem Dois dias sem jogar Tô mais jacanã pô Tô embaçado Vem tem diamante de novo Vem Aqui eu vou jogar um sim Chega aí Não que eu fui jogando um monte de trânsito Um diamante Dez moeda Ai meu Deus Sem diamante aí Pouquinho em pouquinho atorz do meu passo Situação atorz do meu coragem Já tá garantido já lá Sempre que eu tô jogando Deve ser rapidão né Um espalho Um espalho Um espalho Um espalho É dois Dois espalhos É Porra que tal Um espalho Um espalho Caralho Um tiro ali caiu Mas não tá sem nada ali Não tá no skip sem nada Caiu, caiu Derrubei lá Salvar não ali Eu acho que tem um cara aqui comigo É um de vocês Finalizou Ivan? Ô, ele morreu direto Caiu, caiu agora Tem outro lá dentro Dei uma lapada nele já Ó, tem outro quadro que pode trocar com ele lá Tem, tem outro O outro corre lá pra trás É, eles pularam a ponte lá Pularam a ponte Quase mesmo a gente tem aqui Tá lá dentro ainda? Não sei não Peguei, peguei a direita aqui Porque eu chego outros quadros pra trocar com ele Tá aqui na casa da garagem Caiu dois aldais Aqui na frente Outros quadros Do outro lado da rua é? Não, aqui, aqui É, não, desse lado aqui Ah, tá pra lá né Eita, tem um bem aqui Eita Deu, deu, deu Aqui Cadê, cadê? Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro Tá aí dentro, tá aí dentro, tá aí dentro Levanta Já que eles colocaram um Um Flay, foi isso? Ah, não Ah, não Acelerar Que coisa vou deixar um colete 3 aqui, um colete 2 e um colete 2 colete 3 dá pra usar, dá pra usar mas se tiver com o que se repara tá aqui no loot aqui ó, tem colete 2 tô tá sem kit, é com uma porta mas tem aqui no token fala aí fala foi 75 quilômetros essa Kelly aqui, pra pegar a outra Kelly a outra Kelly, a vetania, a vetania né peguei também ainda não, começando pra ela, a gente tá com uma cana começando pra ela pra ver minha foto é só uma aí, uma missão 400 quilômetros, é doido é, tem que andar pra porra mano, e anda o mapa todinho e só eu já pique tudinho, só falta 400 quilômetros, 325 quilômetros que eu já pique tá aí meio que é o veneno vou ver se está na guarita tá agora aí tá, eu não, deixa eu ver tá não, corre aí passei não, passei direto pra casa tem kit aqui ó, kit, bipod carrinho o outro carrinho, o outro carrinho morreu passei direto ahahahah, tem rastroide lá na caia de dois eu dou lá ó, na casa L eu já fiquei quase 15 casa L vamos embora lá, só trocando só pega quase 15 aqui ó só tem dois aí caiu, finaliza não, 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 não o live foi lá que me matou só abaixa, abaixa e pega a bala, hein não, não Ah, não tá conseguindo nada! Ah, filha da mãe! Tá velho! E tá a gente aí! A gente vai ficar preso aqui! Não! Não tem granada pra jogar! Não! Deveveu aqui embaixo! Eles estão na casa, eles vão jogar! Tem um aí no canto aí! Da parede! Pulou de novo! Tá vindo aqui comigo! Tá comigo! Tá comigo! Tá comigo! Não! 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 Fala que ela tá dando! Aí mano! Passou por ti! Eita! Jogou granada! A mulherzinha! Deu um rolé! Aí! Pulou! Eita! 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 Ainda não. Deixa eu pegar ela. É, acho que é. Se for, eu vou pegar ela. Tô comércio nível 4, lá, Ivan. Mas isso é bem pior. Eu ia pegar, não. Já, pode pegar na próxima. Já fiz a missão de tô comércio. Ficar de panela já. Tô comércio em um baradinho. Tô comércio em um baradinho. É um PSP. Ah, você viu? Ah, você viu? Ah, você viu? Ah, você viu? Eita, porra! Vai cair, vai cair, vai cair, tá na safe. Tem que pegar logo a safe. Ae. Ajuda, vai. Joga a pistolada. 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 A gente chega aqui. Vai, 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 vai! Aqui de cima, hein! Vai, vai, vai! Aqui de cima, fica daqui ó! Daqui não pega não, Jessica! Aqui ó! Tô olhando pra cima Tô trocando, tô trocando Tô trocando Tô trocando Mata o guião Tô ligado, tô ligado, tá vindo Foi Tô lá, a gente tá arregando Saiu Tô 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 Tchau, tchau. Tchau. Acabou. Tchau. 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 Mas não? Não. Esperar um sair aí. Tchau. 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 Joga aí, pô. Depois joga. Vou jogar uma solo. Tchau. 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 Tchau, bando. E não tem nada Ah, é só uma chata Abre a cor dela Abre a cor dela, anda lá na terra, ela pode Não precisa de salvar não Eita Tô dentro da casa Será que é hacha? Eu achei hacha Eu levanto e saio correndo pra lá Sai fora E aí, Falcão O que é irmão, pô? Tô na vinha lá Tá preso Beleza Tá preso, hein? Tá preso Já tá preso aí, galera, tem tempo? Tem um tempo Ele sai na rua só passando aqui Ele não fugiu, não foi? Fica preso Hã? Ele não fugiu um tempo depois, não foi? Não, ele fugiu todo Só que aí não foi atinar Ele não cumpriu a pena lá É Tem cara aí, pô, tem cara aí 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 Ah, também Achei Achei a missa Pois é, pô Eu acho que os caras não gostam de cumprir pena não, porra Não gosta de voltar pra lá nem cumprir É, ele gosta de fazer Vou só upar o upador aqui e sai fora Vamos pra lá mesmo, é pra ser aqui mesmo Não precisa dar onde ele tá manchando coisa do fadão não Não precisa dar onde ele tá manchando coisa do fadão não Ele se ajudou, ele tá lá tá já Eu vou ver o que ta marcado Tá de boa então Ah não Vag Ah não, ah não. Morre, deixa a gente no golfe de outro não, vagabundo, seu safado. Não tem novo aqui. Tem MP aqui em cima da casa de comigo. Acho que vou pegar essa dozeira. Pega essa dozeira. Vai cair dois andais? É. Tô dando uma olhada, filha. Tô deixando de fora assim. Tô correndo, tô fazendo missão. Tô dando uma olhada. Um monte de virgem. Tô dando uma olhada no v Filipinho. Vai. É um monte de virgem! É um monte de virgem. Tô dando uma olhada. Com certeza. Tô dando uma olhada no vim. tem uns top 3 ai para colocar na mp esse foi meu sai dai passou rapida teu upador ta ali vamos esperar se ele está ali o pador ta ali ó ai vai upar eu acalma ai vai upar passou rapida ai vai upar o pador lá ó Opa, dois inimigos, maluco, ele sai de maxi Cadê? Ele correu? Tá lá com dois andando amarelo, olha lá na frente lá Que tamanho doidão pô ainda Caralho, quando eu fui pra pegar ele aqui pelas costas Tá cercando aí agora Tá aqui na outra casa, aqui ó Tá marcando ali Tá correndo lá pra frente Tem dois aqui, pô Segura os pontos 3 sanguíno Já deu um, já deu um Tem um aqui Tá aqui embaixo, é Tem um aqui em cima, tem um aqui em cima Tem um aqui na outra Tem um aqui em cima Eu coloquei minha MP, bê Tá bom Vê se vai pro lado Já tá à esquerda, Zeus Vê se vai pular, pô Já tá à esquerda, Zeus Subido Tá indo pra aí pra aí Pra aí, ó Pra esquerda Ok, ele subiu em cima da Cadê ele, Falcão? Eita Aqui na direita, assim ó Tem um, tem outro Tem outro, tem outro É outro, é outro Correu Carreiro Alter Gratou Trabalho Tratou Tá seco, tá seco. Vem, vem. Tá seco o cara, pô. Acabou o cara, pô. Tem café aí. Tem o cara aí na tua esquerda, de novo. Sai no... Tá seco o cara, pô. Tá seco o cara, pô. Subiu o cara, pô. Subiu uma mira. Trabalhei aí. Dois de aquário. Bora. Bora. Bota a cabana aí. Chama aí, pô. Vou tomar uma cachaçada aí. Aorre, né? Aí, ó. Tem vaga aí. Tomar o chão. Ixi, tá bebendo. A mira puxou, foi puxando. Tem alguma... Tem vaga aí. Tem vaga aí. Tem vaga aí. Só papel inchado. Costa, costa do morro. Caramba. Caramba. A porra desse... Tá foda demais. A mira foi pro pé do cara, não tá? Pegou no... A hora do Steve pegou... Foi no mesmo. Acabou. Tem vaga aí. Boa noa filha. Boa noa filha. Boa noa filha. Tem vaga aí. . Falta um. Vai? Tem vaga aí. Vaca? Mas, oro não é um raço. oi quem é que tu é tá duro, só tem coisa oi 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 ai bugou aqui oi o bugador mulador né chama mais um ai não tem ninguém oi 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 simba oi simba nunca foi nunca será oi 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 bakalım oi equation Tchau, tchau. Tchau. Eu sei que você vai querer... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. levanta o ponto do outro lado aqui, 3 deu uma, deu uma só tem uma aqui comigo vai, vai, ruxa, ruxa lá de cima, vai querer levantar tem que correr levantar vai, 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 vai vai, 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 vai pegou a chileza muito tarde o que é coletivo? quero só o capa já coletivo, libera ali eu quero pega o gelo pra mim vai querer? vou liberar tem mochila 3, vai querer? liberei aí já tem quero pegar a R lá pro cara lá pegar a R lá pro cara lá aqui ae corre corre uma cochila, até de noite, até de dia vou só correr aqui maluco não tem colete não olha e fala seu menino, fala tinha colete de dois lados você é doido rapaz esse drop já viu ele dentro da água lá e fala? não é grosso não tem ninguém aqui não opa aonde Edson, tem gente ai? tem aqui tem aqui no trailer, no trailer, no trailer mano ta aqui no trailer? qual? 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 esse ai, esse de cá esse de cá, esse amarelo tem aqui no trailer não tem chica tem aqui no trailer não tem que olhar para o rato não tem que olhar para o local Eita! Não morro, não morro! Dois! Cadê, cadê? Tô pegando ali! Eita! Tem porta, ó! Não invade, hein? Tem cara a costa aqui, ó! Não morro! Não morro! Não morro! Não morro! Tá de lança! Não pegue aí! Atação! Ah! Tá tudo certo! Tá! Ui, tu descosta! Ui, tu descosta! Coitado! Ai ai! Ai ai! Tem que coletir 4 aqui Coletir 4, coletir 4 aqui também O cara jogou lança pra parede, dois lança dele Engraçado, ele correu, ele não sabe nem o que fazer Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tem um comido, tem um comido Ta aqui no gelo branco Ele caiu, levanta, levanta Eu derrubei ele Derrubou Força, força Tem pistola? Tem um comido Ah, não vai dar não Porra Ele levantou o cara ainda Nada Levantou esse cara ai Caiu Não levantou não Ta caído lá Não 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 Bora não, Duco, contra o squad Bora Bora, 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 Bora Bora Uma MP aqui, quer ela? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. 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 ninjam. Se inscrevete Chicago. Se inscreva no canal. Acabou o café, bebeu mágoa Essa é a sujeira aqui que acabou E aí 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 E troca para FAMAS rapidinho né, ou não? Não Pois é, eu tenho que trocar para FAMAS, ou para FAMAS, para MP, e depois voltar para... Para... Aperta alguma opção, R, alguma coisa, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não E aí Colocar Já comeu aí? Já, dois? Rápido Rápido, ligeiro menino Rápido Tri vs. Claude, hein? Que é o mais cara aqui? Caminha O que é o mais cara? O que é o mais cara? É o mais cara E aí, chicão aí, rapaz Chicou uma pontinha aí E aqui é uma metade Nem gosto Que nem eu nem Até durante aquele tempo eu nem nós pegava Nós pegava Nós pegava uma Uma é É Pegava 75, pô Eu dei, pô Colocava na bicicleta, irmão Na certinha e saia É, dá 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 Certo pode É, dá É, dá é É, dá Chega lá, sabia? Vou pegar o lancador logo lá, pra não aposar. Vai chegar lá, rapazão. Vou pegar o lancador lá em cima, rapazão. Vou pegar o lancador lá em cima, rapazão. Lá ficou azul já, hein? Vamos pegar o... Vamos, vamos, vamos para azul. Não vai ter loot não. Aquela é uma VSS, parece um VSS. Vamos, 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 vamos. Ah, eu passei. Não era pra não ter colocado mais pra cima não. Ou não? Ah não. Se lançaram ali, vão. Deixa eu ver. Tá torto? Ah não, tá não. Ah. 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 Não! O que é que foi? Não! O que é que foi? Não! é uma arma de aéreo 12 novas aqui em cima de 12 velho 2 mp aqui em cima 1 2 mp 2 mp 2 mp 2 mp 2 mp 2 mp 1 5 1 2 7 1 Eu vou fazer uma serrenada, pra te ver dançar pelada Tem um silêncio aqui ó 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 treme treme é que é é que é que treme 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 sei não é o fara do rosto 120 é verdade o cara vai se lançar um play em cima de tu em cima de mim ai que delicia se lançou pra lá não, ta aqui não ai que delicia pela boca se lançou pra ele, na hora que ia atirar nele e se jogou pra lá pode ser que não, se jogou pra um morro ali vou cair junto com ele lá não gira ai ah não, foi mais pra direita eita o squad dele subindo também subindo aqui na torre, no personalizador olha onde eu caí ele caiu pra cá ta vindo um duo ta vindo no personalizador ali na cena caia do palcão não bate o palcão ele caiu eita vai em cima eita 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 tem uma equima lá tem uma equima eita 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 ai eita o eita 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 Saiu Lindo bala de lança, quem quer aqui? Mataram Tá aqui dentro, tá aqui dentro Fim 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 Ah, daí ninguém tentou já de novo, né? Nem aqui já de novo. Colete três aqui, ó. Colete três aqui no drop. 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 Anel, 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 todo copidório dá um anel Yoga, 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 toda paixão dá um boga Para com isso, Rugal Tá gripado, hein? O meu é só Deus, tá? O que perbou para mim foi aquele cara que eu fiz Da folha lá Tá bom Fica assim, né? E aí, o cara não me viu ali Na casa, na casa do God E aí, o cara não me viu E aí, o cara não me viu E aí, o cara não me viu Ah! O cara não me viu E aí, o cara não me viu E aí, o cara não me viu E aí, e aí, e aí, bugou aqui, ó. Cadê o papagaio, bugou aqui? Cadê o papagaio? Vocês não subiram hoje não, é? Não empinou não. Hoje tu não tá, não era tu que tá arrepinando ali na mamoré? Não, eu não. É, é do cara, cortei só 3 hoje, velho. Caralho, esse cara é tão fã aí, velho. Sim, Geo. Eu estou a frente, velho. Olha o crack toy, rapá. Crack toy. É o crack. É o crack do lado, rapá. É o crack do lado, rapá. É o crack do lado. É o crack do lado. Gostou. Pega. Costela, costela. Ah, um monte de bichinho, tá aí dois. Coloca. Vem que eu tô vindo dentro da água. Vamos gêlar aí, húm. Tá? Costa, costa, costa. E aí E aí E aí E aí E aí Oh! Oh! Fila! Eu tirei mais bala eu, dude! Ah! Tchau, tchau. Ah, essa porra! Ai, caralho! Olá, olá! Nossa, eu pensei que tinha matado um cara não ter finalizado não pra mim, foi? Que que é o... Pega, matei um cara lá, pô! Não contou não aqui, ó! ... ... ... ... ... ... ... Vou bem ali mano Não vem aí mano Não vem aí mano Não vem aí mano Pode ir amanhã nós Vai lá que eu vou te mal doido aqui Se não me engano isso ai é aquele Diego Perebas Eu acho que é ele Chegou no banheiro Chegou no banheiro Não dá para segurar não Ei Diego Ei Diego é Não filha da mãe Rapaz já está muito ligeiro Rapaz já está esse rapaz Filha de Belatriz É 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 Tem um esquadro aqui em cima da fé de história Já volta aí rapidão Tem um esquadro aqui em cima da fé de história E aí 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 Tem cara aqui, tem cara comigo. Ah tá, deu pra mim aí. Eita, tem cara que cai, maluco. Caramba. Seguida é a tristeza, filha da mãe. Correu. Mataram outro mapa. Levanta o mapa, menino. Ajuda, ajuda. De novo toda hora. Tava seco, tava esperando o cara... Agora sim, já foi. Vou chamar o drop aqui já, ó. É que o meu vai cair primeiro, maluco. O cara é doido. A boca do cara caiu primeiro do que o meu. Tem gel. Trocou três de out. Dá um aí. Acabou. Gastei o cara. Bora lá, coiça lá. Bora lá, coiça lá. Tá os caras. Cai não, é, pode chegar aí. Chega aí. Quem que perdeu? Só tem um aqui em cima. Um aqui em cima. Tem um três aqui na escola. Joga um gel aí, Falcão. Joga aí, joga aí. Os caras tão trocando lá. Correu pro celeiro. Pega aqui, vai. Pega gel aqui também. Traz aí, traz, traz. Traz aí. 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 Ah, os caras tão trocando lá. Bola lá. Ai. O cara aqui doido, ajude aí, bicho. Ai, me deu um capo. Tem um suave pedido aí. Ah. Oitê. Tem quatro enrela aqui ó. Aqui embaixo. É o cara que tá indo lá da fast forward lá ó. Quatro enrela aqui. Aqui ó. É o cara que tá indo lá da fast forward lá ó. Tem quatro enrela aqui ó. Tô com um gelo só, me dá um aí. Eita, tem um monte aqui ó. Ko? Uh. Eita. O meu... Tá na frente. Cerca aí, Falcão. Tá atrás da cerquinha lá. Joga a granada. Granada. Tem granada, Faustão? Tem nada. Joga esse mesmo. Vai, chegou, chegou. Vai, vai, vai. Ele tá cego. Vai, doido. Tá cego. Tato aí, tá cego. Tato aí. Tato aí. Tato aí. Tato aí. Tato aí. Derrubei ele lá. Me ajuda. Tem cara aqui dentro. Tem cara aqui dentro. Tato parado. Tato aí. Peguei, peguei. Eita aí. Joga já na porta, na porta. Na porta, na porta. Oi? Fá um bravo. Fá um bravo, fá von há. Fá um bravo.. Fá um bravo! Fá um bravo! Não dá pra sair, não? Não dá pra sair, não? Não dá pra sair Joga, gêla, filha da mão Só tem esse aí, pô Granada e Martim, mano Joga, granada Eish, gêla, não sai, mano Eish, gêla, não sai, mano Fala 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não ouvi não. Você vai contigo ali Faustão? Faustão morreu. Ah é o máximo. Máximo. Ta contra o gel ai. Bola 8. Faustão morreu. Faustão morreu. Ta me ouvindo não Edson? É. Ta contra o gel. Ta contra o gel viado. Veio. 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 Yeah! 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 I'm in your eye now! No! Yeah! Oh, no! Yeah! They got that one! OK! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. vai o cara vindo aqui ó o cara aqui não aberta não o fogo de gelo vai ficar pô maluco toma ai que eu vou pegar esse carrinho aqui tem cara aqui comigo tem cara aqui comigo tá embaixo tá embaixo tá na cerquinha tá na cerquinha aqui atrás tá na cerquinha tá na cerquinha tá na cerquinha tá correndo pros caminhãozinho caminhãozinho ultimo caminhãozinho no muro da esquerda caminhão caminhão ai tá no muro da esquerda acolhado acolhado cuidado que tem na caixa 2 andar aqui atrás não tem até a cria 2 na caixa 2 não dá agora correndo tá correndo correndo ele lá pro ptilesio eu acho vai chapar não ai Ai! Ai! Será que atirou? Vamos lá! Vai pra cá não, cadê? Pegou negativa, será? Posso pegar negativa? Vamos lá! E aí Vai pra cá! Vai pra cá! Tchau! 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 Ah! O que? Ah! não morri não! Oxe que foda! Caiu! Ah! levantaram né! Não estava nem ligado no jogo Um... O que é isso? Tchau! 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 Sem gel hein! Tchau! Colete 1! Colete 2! Tem alguma coisa aqui onde pegou? Cuidado! Tchau! 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 Caralho bicho, meu ódio do Google aqui não dá de ouvir nada nem escutar nada, 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 bugou aqui ó, bugou tudo, bugou mais tudo coitado relógio não dá não, pega a tape e relógio cara, nas costas aqui de carro ó foi pra onde? o que é o carro deles? cadê? vai vim lá ó que lado você tá? SE, tá até perto do muro lá ó ah já vi, já vi, fica aí, fica aí qual lado, que lado aí onde eu tô indo aqui? o que é irmão? ai, esse tá aí, tu vai pegar a costa ai caralho tem com a AX ai? vem, espera da mão vai... eita tem cara em cima lá vem Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Vamos! . . . . . . . . . Olha o que foi aqui Ui, que batalha Ajuda, ajuda, ajuda Eu vou tentar ir por aí, aguenta Pegar isso por aqui Vamos lá, Faustão Só que vai ter cara pra cá também Ih, já era Mataram a menina Vamos pra trás, Ed Vem, vem, Faustão Três, é três, Ed Só para eles que não vão ser Na direita lá Tô vendo, tô vendo, tamo aí Pega esse lado daí, Faustão Porra Pô, cara, é fugitiva Pô, cara, é fugitiva Jair, jair, corre, corre Sai, corre Pô, não tem que pegar dele Olha o pé, olha o pé É, tá nervoso Tá nervoso O que foi esse, Bastão? Parabéns pra você, Bastão Parabéns pra você Não dá de escutar nada e nem falar nada Até logo Até logo E aí, eu vou, hein? Já vi É bom que você ficasse bem no ombro aí, né? Já vi que você ficasse bem no ombro aí, né? Já vi que você ficasse bem no ombro aí, né? Já vi que você ficasse bem no ombro aí, né? Já vi que você ficasse bem no ombro aí, né? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?